Segura! 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 Onde vai ser a rocha? Segura! Não era pra você, se vai jogar, era só pra gente lidar Eu te avisei, eu nem te avisei Se eu sabia que eu não era assim, vai chanteir meu amor Eu te falei, eu nem te falei Não vai ser tão fácil assim, você me fez de mentir Você quer que eu cheguei, eu não me dá um pouco do coração E me derrubar, eu não aguento a saída Já subindo do meu amor, agora eu vou curtir a vida Chora, meu inimigo, eu não vejo medo E me derrubar, eu não vou te salvar Chora, meu inimigo, eu não vejo medo Pede o meu amor E me derrubar, eu não vou te procurar Ei, vai, eu não vou te salvar Ei, vai, eu não vou te salvar Onde vai ser a rocha? Ei, ei, ei É só alegria A moça Vai! Uh! Se eu não há mais, eu não vou te matar